Eu tô com uma flashbang É, do lado é a casa do Myers Casa azul Meu Deus, a jornal tá fechada A jornal tá fechada Qual a chance Herói, herói, herói Cadê você, eu vou tankar Me ignorou, me ignorou Nossa, eu caí em cima dele e ele me ignorou Ele tá muito puto Ainda de hard no chão Meu Deus, velho Só porque tinha sido bonito Foi nice pra caralho Logo tá me curando, ai fudeu Ele não parou, ele não parou Nossa, ele trancou, meu herói God, God Ele não me larga, velho Pera que eu só vou sair da loucura Filho da puta, cara Morri Agora não tem mais o que fazer Nossa, eu vou xingar muito esse filho da puta Tomara que ele não seja de console, mano Ah, não tem como subir Merda Mais uma bang Mais uma bang Eeeeeee Não, 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 não Pensa num cara que tá Ele tá na linha, ele tá na linha Ah, caralho Wtf, velho Wtf, velho Que porra foi essa, caralho Tá longo, velho Cadê você? Tô do lado da casa do Myers Wtf foi isso Tchau 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 Tchau